Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2Besties, eu sou a Ana E hoje eu estou aqui no Rose Valley para mostrar para vocês a nova atualização que chegou E como vocês vão conseguir resolver o mistério do cordão perdido da Rachel Né? Então bora lá Então pessoal, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que a Rachel não está ali mais onde fica os cavalos Agora ela está aqui, ó Então bora aqui bater um papo com ela, rapidinho Olá É a mesma coisa, gente, vocês podem ver que ela não está fazendo nada Então bora resolver esse mistério aí Primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na praia, gente Eu não sei direito aonde que fica localizada a praia Eu me perco muito Mas eu acho que é para cá Bora dar uma corridinha, eu só queria mostrar para vocês aqui também, ó Esse cartaz Que é, é, vocês viram meu, você viu meu cordão? Última vez encontrado na praia Rachel Enfim, bora lá Vou correr aqui para chegar na praia, para mostrar para vocês aonde que está esse necklace dela Então bora correr aqui Eita que meu jogo está travando, gente Bora correr aqui, leva o cavalo bem rápido Ó, estamos chegando Aqui A gente vai vir aqui nesse, nessa estrutura aqui Onde tem a roda gigante E olha só o que a gente achou Um Uma coisinha, um pingente Então bora pegar Vocês podem ver que tem a letra R no pingente, ó É, pingente Item misterioso E a nossa missão aqui Mudou Atualizou, né? É achados e perdidos É, você achou um pingente com a letra R Motif É, isso deve pertencer a alguém da vila Aí a missão é Encontrar o dono do pingente Então bora fazer isso E pessoal, esse pingente aqui é da Rachel, tá? Que a gente conversou agora há pouco O pingente é dela Então eu vou dar TP aqui de volta Que é mais rápido E eu vou correr ali pra onde ela está Beleza? Então bora lá Já cheguei, pessoal Então é só a gente conversar com a Rachel aqui Ó O que é isso? Ah, eu não acredito que você encontrou o meu cordão Eu estava procurando por isso em todo lugar Procuro mal, hein? Obrigada É, mas parece que está Está faltando a corrente Ah, certo É... Deixa eu saber se você encontrou isso Então agora a nossa tarea Fatorizou de novo E está aparecendo Que está sem corrente É, o cordão Está perdendo Está faltando a corrente É... Deve estar próximo Onde a gente encontrou o pingente E aí a nossa missão agora é encontrar a corrente Então bora lá de novo Não lembro o caminho que eu fui Eu fui pra cá, né? É, fui pra cá Então bora correr pra cá E a gente vai encontrar essa corrente aonde, gente? É... Lá na praia Mais pro cantinho A gente vai achar um caranguejo E ele vai estar com uma corrente Na mão Né? Na mão não, né? Enfim... Bora correr aqui Então pessoal Cheguei aqui Mostrei o trajeto todinho pra vocês Enfim... Aqui está o caranguejo Olha só Agora a gente vai clicar aqui Em pegar corrente Olha isso, gente O caranguejo Ele simplesmente chuta a gente Ele não dá corrente Ele dá uma... Olha lá Chutou a gente A gente leva dano Enfim As nossas tarefas atualizaram de novo E está aqui, ó Ah, caranguejo O caranguejo não quer Deixar a gente pegar corrente Talvez a gente tenha que distrair ele Com um pouco de comida Caranguejos comem peixe, certo? E está ali Alimente o caranguejo Então a gente vai pegar aqui Uma vara de pesca E vai pescar um peixinho Pescar é bem fácil Só você esperar o peixe aproximar E vai começar a soltar mais bolinhas Mais aguinhos Aí você pega Boa Pegamos aqui um baiacu Não sei o que é isso Baiacu, gente Sabe? O peixe com o negócio Pô, mas esse bicho aqui Ele vale o dinheiro Não Não, não caiu Não, não caiu Eu vou tentar pescar outro Eu acho que esse baiacu aqui Eu acho que ele Não deve gastar dinheiro Então vamos ver se pegar Um peixinho mais bonzinho Deixa eu ver Vai pegar esse aqui Peixinho dourado azul Ah, não faço nem ideia Um peixe dourado e azul Não entendi Enfim, bora correr aqui E eu vou dar Ai, eu pedi no chat Pro caranguejo Dei pro caranguejo Ele me deu a corrente Cadê a corrente? Ué, gente Olha lá Uma águia vai E pega a corrente Que caiu no chão Isso é correr Ai, gente A cada coisa que acontece Eu só queria o cordão Enfim Pronto Agora a gente vai olhar aqui Nossas missões Atualizaram de novo E ali Tá Uma águia Roubou a corrente E voou É... Perto da Da cachoeira Encontre a corrente O que a gente vai fazer agora? Deixa eu tirar o cocô do meu cavalo aqui Pronto O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na cachoeira Porque Lá pertinho tem um parcozinho E a gente vai lá nesse parco Então bora lá Eu falei pulando Não sei A gente não sei pular A cerca É sério isso, gente Aí finalmente Nossa Chegamos aqui Então agora a gente precisa fazer esse parco aqui todinho Ó Pra poder conseguir Chegar lá Então bora Gente, é um parco facinho Tem que pular bem da pontinha aqui Ó Acho que você pode fazer com cavalo também Mas eu fiz com o meu avatarzinho normal mesmo Acho que aqui a chance de cair é bem alta Mas consegui passar Agora é só a gente escalar essa árvore aqui Escalar por aqui E pegar a corrente Pronto Finalmente A gente tem uma corrente agora Depois de muita luta Temos essa corrente aqui do colar Então bora lá Agora a gente precisa falar com a Rachel de novo Então eu vou me tacar aqui Cadê meu cavalo? Pra lá, né? Ali Achei Eu já até caí Uma dica pra vocês aqui É que vão por aqui, tá? Pra esse cantinho aqui Que é a melhor opção Muito da ponta O pulo não vai dar distância Não precisa fazer com o cavalo Mas façam dessa forma aqui Que vocês vão conseguir melhor Ali é um pouquinho difícil, né gente? Pode ver que eu acabei de cair Mas pulem bem da pontinha Que vai dar certo Agora a gente vai voltar lá E falar com a Rachel de novo Então vou pegar aqui meu cavalo E eu vou Vir aqui Beleza Vou falar com a Rachel de novo Que tá pra cá Aqui Corre, 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 corre Corre, corre Parou Pronto Chegou aqui Conversa com a Rachel E ela fala Gente Ai, não acredito Você é minha heroína Herói, sei lá É... Eu não faço isso pra todo mundo Mas me deixa saber Quando você precisar de um treinador Eu vou ficar feliz Em treinar os seus cavalos Pronto, gente A gente desbloqueou Uma treinadora E também a gente conseguiu Um emblema Que foi detetive de colar Enfim, pessoal Pra que que serve isso? Você pode falar aqui com a Rachel E você pode pedir pra ela treinar o seu cavalo Ou seja, se você tem dinheiro Mas tem preguiça Essa aqui é a melhor opção pra você Vocês vão vir aqui Selecionar os cavalos que vocês querem treinar Por exemplo, eu vou colocar aqui o fantasma E outro fantasma Opa, outro fantasma Eu quero que ela treine por 4 horas Por exemplo Não vai dar muito caro Olha lá 48 mil Mas olhem lá De 15 vai pra 20 De 10 vai pra 17 De agilidade 10 pra 18 Disciplina 10 pra 17 E isso aí A outra É também parecida De 10 vai pra 17 Ou seja Vocês podem deixar por 4 horas Seus cavalinhos aí Ela vai treinar o cavalo Depois vocês vão voltar aqui Depois que o tempo passar, né E pegar esses cavalos de novo Pronto É isso que vocês tem que fazer Agora vocês não conseguem pegar o cavalo de novo Antes dela terminar de treinar Então não façam isso Se você tá precisando do cavalo treinado Beleza Mas não contem com ele Até ela terminar de treinar Tá bom? Então foi esse vídeo pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui Nos comentários Porque eu vou responder vocês todinhos Eu, a Millie Tanto faz Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau, tchau